O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva foi preso após ser condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que aumentou a pena de 9 anos e meio, estipulada em primeira instância, pelo juiz federal Sérgio Moro. Agora o petista vem respondendo diversos processos, e com isso, a sua pena pode ser aumentada, o que pode dificultar muito a situação do representante máximo do Partido dos Trabalhadores no país, e isso abalou a família de Lula. Segundo informações da revista Veja, o filho do ex-presidente, Luiz Cláudio Lula da Silva, Lula da Silva, conhecido como Luleco, acabou sendo diagnosticado, com uma das doenças consideradas de maior gravidade nos últimos anos, uma depressão profunda, e o quadro do filho de Lula, teria se agravado ainda mais após a prisão de seu pai. A publicação informa, que o caçula do clã dos Lula da Silva, só tem saído de casa para visitar o pai condenado na cadeia. Há boatos de que Luleco, está tendo seu caso de saúde ainda mais agravado por conta do medo de ser preso, pois assim como seu pai, está sendo duramente investigado pela justiça, o filho do ex-presidente deve ser interrogado, porém, os advogados de Lula conseguirão adiar o seu interrogatório quatro vezes, alegando que o jovem não tem condições mentais para que isso aconteça, o que pode acabar complicando a sua situação, pois a justiça pode entender, que este temor que ele tem de ser interrogado, de qualquer forma, poderia indicar que o rapaz deve no cartório. Diante da complicada situação, que atualmente encontra-se o filho caçula, o desejo de Lula, é o de tirá-lo do Brasil o mais rapidamente possível. E o fato do petista encontrar-se preso, de acordo com informações da revista Veja, não foi impedimento algum, para que de dentro da cadeia, o ex-presidente mexesse os seus pauzinhos, para safar o filhote de encarrar a justiça. Isto porque, Lula teria pedido a André Sanches, deputado petista, e a atual presidente do Corinthians, para que viabilizasse um time de futebol do exterior, que pudesse contratar o filho Luleco, e a estratégia é evitar o seu interrogatório na Operação Zelotes. Com a ida de Luleco para o exterior, ele só poderia ser ouvido por carta rogatória. Especula-se que Lula, ao tentar tirar o filho do país, esteja na verdade, planejando a fuga do rapaz, como uma estratégia de sua defesa, que pretende única e exclusivamente, adiar ao máximo, o julgamento de possíveis práticas criminosas do petista, e também do filhote Luleco. E você, acredita que o filho de Lula, esteja mesmo com depressão, ou acha, que na verdade, ele está é com o fiofó na mão, por medo de acabar tendo o mesmo destino do pai, que já está condenado e preso, afinal de contas, quando Lula estava no poder, depressão, era algo que passava longe da família do petista. Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.